Cuidar bem da cidade tem sido uma prioridade da administração do prefeito Zé Zildo Almeida. Nós estamos aqui na entrada da cidade. É que todo o trabalho de limpeza, que a gente sabe que nesse período invernoso, a vegetação cresce bastante. Prefeito, nossa cidade tem uma entrada muito bonita e elogiada também as praças, porque são bem cuidados. O senhor veio aqui visitar em loco agora nas primeiras horas da manhã, esse trabalho que está sendo feito e que é feito constantemente na sua administração, todos os meses, a limpeza, né? Porque uma cidade, o cartão postal de uma cidade é quando você entra logo e vê uma cidade bem cuidada. Isso tem sido uma realidade na sua administração. Exatamente, você vê aqui como é bonita essa área aqui, né? Ex-prefeito Helena Pavão teve o cuidado, né? E o carinho de cuidar da entrada da cidade, fez essa plantação de eucaliptos aqui, que dá uma visão muito bonita para o município de Santa Helena, para a entrada, para as pessoas que vão chegando aqui no município. E nós estamos fazendo a nossa parte, trabalhando na limpeza. Você vê aqui que a equipe da limpeza já passou, já estão ali também continuando o trabalho. Então, isso aí faz a marca do nosso governo, Nelson. Sempre trabalhando, sempre buscando o bem-estar da população de Santa Helena. E só quem ganha é a população. Então, nós estamos, nesse momento, parabenizando a Demar, que cuida dessa área de limpeza, juntamente com todos os profissionais que trabalham na área de limpeza do município de Santa Helena. O prefeito Valerão Sotac tem mulheres também nessa equipe. E nós ainda estamos no mês das mulheres, né? E essas também são guerreiras também. O senhor sempre faz aquele evento, todo final de ano. Porque essas pessoas que cuidam da nossa cidade, elas que realmente fazem a nossa cidade ser cada vez mais bonita. Exatamente. Você frisou muito bem, né? O dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E nós aqui também contemplamos a mulher trabalhando conosco na limpeza. E só vem fortalecer o nosso trabalho, né? Porque você sabe que a mulher faz parte de tudo. Hoje a mulher ocupa um grande espaço na sociedade. E nós, como gestor, ficamos felizes de ver no município de Santa Helena as mulheres desenvolveram suas funções em diversos segmentos da sociedade. Hoje a agenda é extensa, né? Hoje muito trabalho. Vamos continuar trabalhando o dia todo. Mais tarde estou aí para dar uma entrevista. E sempre buscando o bem-estar da população de Santa Helena, que é a nossa marca de campanha, União, Trabalho e Compromisso. E aqui, prefeito, que é um movimento muito grande de veículos, né? Como a nossa cidade evoluiu, como tudo isso, e deixar a entrada da cidade bem bonita para as pessoas que chegam e que saem, né? Porque isso aqui o cara leva a mensagem lá fora. Exatamente. Nós estamos já com o projeto pronto para fazer aqui um retorno aqui na entrada da CAEMA. Estamos só esperando o convênio. Já fiz a solicitação junto ao governo do estado, ao deputado Otelino Neto. Foi um pedido aqui dos vereadores, que faz parte do nosso governo. Todos eles, juntamente com o prefeito, sentamos e achamos a necessidade de já fazer, devido a esse grande fluxo de carro que tem aqui na entrada da cidade. Você sabe que é de recurso próprio, o município não tem. Mas nós estamos buscando um convênio junto ao governo federal e junto ao governo estadual. E tenho certeza que vamos conseguir. E quem vai ganhar é a população do município de Santa Helena. Obrigado, prefeito. Nós que agradecemos. Muito bem, Neto. Olha como ficou bonito aqui, Neto. Dá só uma miradinha aqui para trás. Aqui também, pode até continuar, né? A equipe está lá, são duas frentes aqui trabalhando, só nessa entrada aqui da cidade. A gente está observando também que as praças também, elas recebem todos os dias esse tratamento. Então é assim que se faz. Muito bem, estou aqui com o senhor Ademar. Senhor Ademar, a força de trabalho começou foi desde a madrugada, né? A gente observa que muito já foi feito aqui na entrada da cidade. Ficou linda, né? Essa limpeza que é feita todos os meses, praticamente. É Nelson, esse trabalho nós venhamos fazendo desde o início, que a gente vem trabalhando com muita eficiência. Sabe como é? O prefeito Zé Zildo é um prefeito presente. Eu não espero nem ele me cobrar. Eu sei que essa aqui é a entrada da cidade, é nosso cartão postal. Está vendo? Então essa limpeza aqui, nós fazemos sete horas da manhã, eu já estou aqui limpando, limpando aqui, as praças, limpando para todo lado, porque tu sabe que o prefeito Zé Zildo merece. Depois dessa eu digo, todo dia eu digo, que Deus iluminou Zé Zildo ser prefeito dos mandatos. Por quê? Numa crise que nós estamos passando, um prefeito presente, amigo, se fosse uma pessoa ruim, como tem pessoas que já passaram aqui ruim, eu tenho certeza que nossa cidade, como Santa Helena, estava muito pior. A gente vê que uma pessoa presente atende o pobre, o rico, todo mundo, o homem, a mulher. Então a gente vê que isso aqui é iluminado por Deus. Eu tenho certeza que eu tenho que ter Deus que preparou para este homem, para esta crise que nós estamos passando, este Covid-19, mais esse tal de variante, que é várias pessoas perdendo suas vidas. A gente está vendo, mas a gente está enfrentando, porque nós temos Deus na nossa vida. Nós temos a proteção de Jesus, debaixo dos mandos de Jesus, e nós estamos enfrentando. Que Jesus ilumine nós todos, eu, Nelson, vocês todos, o prefeito Zé Zildo, dê saúde para ele, para a família dele, e nós vamos para frente a esse batalho, e nós continuamos. Nelson, é nesta avenida aqui, nesse pé de Calibre, que é o cartão postal, que até conversar com o prefeito Zé Zildo, nós vamos fazer aqui, essa entrada que vai para Caíma, para ficar também, pelo trabalho dele. Nelson, é assim, meu preto. Eu te agradeço, agradeço a todos vocês da imprensa, que são as pessoas amigos, companheiros, sempre nos ajudamos, estamos juntos, e nós vamos continuar a nossa vida, que Deus ilumine nós, em nome de Jesus. Muito bem, então, tá aqui, falei com o senhor Ademar, um pouco emocionado também, né, Dedo? Então, trabalho bonito, a gente continua mostrando aqui, as ações que acontecem no nosso município.